Olá, gente! Então, neste sábado extremamente chuvoso e frio, eu estou relendo um dos maiores clássicos da literatura mundial. É o livro Don Quixote, do espanhol Miguel de Cervantes, que foi lançado lá no começo do século XVII, 1602, 1605, por aí. Eu tenho essa edição aqui, muito bonita, bem grandona, só que a letra é bem pequena, porque esse livro é um verdadeiro calhamaço. E eu estou me divertindo novamente quando eu li esse livro pela primeira vez. Lá por 2006, que eu li Don Quixote pela primeira vez, por causa da faculdade de letras, em que no primeiro semestre nós tivemos uma aula sobre os grandes clássicos da literatura mundial. E aí eu vou ler um trecho do Don Quixote, e eu ri tanto aqui desse trecho de novo, porque o Don Quixote sonha em ser um grande cavaleiro, né? Porque ele leu tantos livros sobre a cavalaria medieval, que ele surtou, ele enlouqueceu e ele perdeu o quê? Aquela noção de realidade, né? Porque Idade Média já tinha passado, então essa obra visa a quê? Visa a pôr uma padecal sobre a Idade Média. E como é que esse livro faz isso? Faz tirando sarro da cavalaria medieval, né? E ele faz uma sátira extremamente sutil e também muito bem escrita, né? As pessoas hoje em dia podem ter alguma dificuldade de leitura desse livro, porque ele é feito em uma linguagem bastante pomposa. Um dos casos dessa pomposidade é o uso do voz. Esse livro usa bastante a segunda pessoa do plural, né? Então aqui, ó, vou ler aqui, tá aqui, ó, o livro. A letra é bem pequenininha mesmo, como eu tinha falado pra vocês. Ali na página 90, o Don Quixote estava todo enfaixado, porque ele caiu de um penhasco. E ele ali, né, de olhos abertos, de noite, sem conseguir dormir, ele então coloca uma daquelas cenas dos romances de cavalaria, em que o cavaleiro adoentado recebe uma donzela. Só que uma moça que estava nessa estalagem onde ele se encontra, ela estava em busca de um outro cara para atender aos desejos sexuais desse outro homem. E ela era uma mulher feia, uma mulher suja, uma mulher que estava com hálito de carne e tudo assim. Só que pra ele, né, como ele está fora da realidade por causa daquela leitura extensiva, né, lá das novelas de cavalaria. Então ele pensa que ela é uma donzela de hálito suave, e os cabelos dela, que são grosseiros, ele acha que são fios de ouro da Arábia. Ou seja, ele faz toda uma recontagem lá daquele mundo pobre e tosco em que ele se encontra, né. A moça se chama Mari Tornis, e ela estava presa nos braços dele, né, enquanto o amante dela estava próximo, né, estava lá numa cama próxima, no chão. E o Don Quixote só no papinho culto com ela, e ela querendo se desvencilhar dele para ir deitar lá com o moço dos cavalos. E tem uma hora, assim, que aqui mesmo é no livro, né, que o moço estava, né, escutando, né, os sussurros dela, né, para tentar sair dali. E aí ele diz assim, ó, Onde estás, puta? Isto são, por força, coisas tuas. O livro é todo bonito, mas ele cede, né, espaço, né, a como as personagens falavam lá naquela época, né. Então, olha aqui o que o Don Quixote fala para essa moça, sendo que ela não tem voz alguma. Olá! Que nem ali, ó. Quisera achar-me em termos, formosa e alta senhora, de poder pagar tamanha mercê como esta que me havês feito com a vista da vossa grande formosura. Porém, a fortuna, que se não cansa de perseguir aos bons, quis prostrar-me neste leito, onde me acho tão moído e quebrantado que, por maior vontade que eu tivesse de vos satisfazer, de modo nenhum o poderia. A esta impossibilidade acresce outra maior e é a fé que tenho prometido guardar a sem igual Dulcinea del Toboso, única senhora dos meus mais ocultos pensamentos. Aí eu vou ler também agora uma parte, né, de como ele via essa moça que ele, né, simplesmente agarrou. Calma aí, ó. Os cabelos dessa moça que, ao que algum tanto, atiravam para crinas pareciam-lhe fios de luzentíssimo ouro da Arábia, cujo esplendor ao do próprio sol escurecia, e o bafo que, sem dúvida alguma, cheirava a alguns restos de carne da véspera, representou-se-lhe um hálito suave e aromático. Vê que a mulher era assim, né, ela era uma moça comum do campo, ou seja, né, lá em pleno século XVII, como é que as pessoas elas poderiam ser? Né, sem muita o quê? Higiene, né? Mas só que pra ele, né, louco como ele estava, né, por causa daquela leitura dos romances antigos, lá da Idade Média, ele não conseguia ver aquela realidade degradada em que ele se encontrava. Então esse livro, ele é o quê? Ele é uma... Ele... Eu posso chamar esse livro como assim, né, como o epitáfio dos romances de cavalaria, porque ele é sátira do início ao fim. Vale muito a pena ler, né? Ele é um livro grande. Eu comecei a lê-lo de novo faz uma hora, mais ou menos, e eu tô mais ou menos na página 100 já. Mas ele tem... Essa minha edição tem 600 páginas, então vou demorar acho que uns três dias pra lê-lo todo de novo. Tá bom, gente? Qualquer coisa, pode deixar aí nos comentários o que vocês acharam desta pequena demonstração do Dom Quixote de La Mancha, considerado por muitos críticos o maior romance de todos os tempos. Beijo!